A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda que um dos lados como a fora de casa, eles terão coragem o suficiente para reconhecerem seus erros e assumi-los. A CIDADE NO BRASIL 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 O FOGO DE LEÃO CRIA CALOR, PAIXÃO E ENERGIA CRIATIVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, este é um signo que tem uma tarefa impossível de conectar emoção pura ao intelecto puro. Seu ponto de partida, no entanto, é a emoção, o calor, o fogo, a paixão, do coração, órgão regido por eles. Seu principal desafio nesse campo emocional é a forma de expressar como se sente e como não se queimar. Como todos os signos de fogo, leão tem uma natureza apaixonada que se move ferozmente e às vezes pode se arrepender de não seguir seu coração. Eles facilmente substituem emoção por paixão e muitas vezes explodem em chamas antes de perceberem como se sentem. Quando há dois leões, seu relacionamento pode parecer uma reação nuclear em cadeia que não tem fundamento emocional. No entanto, há muita emoção sob a superfície se eles optarem por ficar juntos. Pois apenas um leão sabe como os outros se sentem depois que a explosão foi mostrada ao mundo. Como dois representantes do sol com características tão fortes, eles valorizam coisas semelhantes. Em geral, leão valoriza a bravura, a clareza e a força interior de alguém. É seguro presumir que eles se valorizarão por causa desses valores primários. O que ambos valorizam mais quando estão juntos é o tempo para descansar e o tempo para brincar, aproveitar a vida. Como se fossem verdadeiros leões, estes dois são capazes de desfrutar verdadeiramente do seu tempo de lazer. E cada fim de semana pode parecer um paraíso. Atividades compartilhadas, oitenta e cinco por cento. Imagine uma família de leões na savana africana, deitados o dia todo, depois de brincar um pouco. Depois, lambendo as patas e ronronando calmamente, bem alimentados e felizes. É exatamente assim que um relacionamento de dois leões pode ser. Embora passem a maior parte do tempo na cama e brincando, eles podem se divertir tanto fazendo isso que não precisam de mais ninguém para lhes fazer companhia. Eles são seres sociais, mas não se importam muito em passar tempo com pessoas que não sabem aproveitar a vida. O único problema que eles podem ter é a necessidade de ficar longe de atividades que não se encaixam em seu estilo, em seu perfil. Ou seja, fazer coisas que não gostam. Como signos fixos, ambos estarão voltados para uma certa rotina, embora a base para isso seja a mesma, pois são dois leões. Eles podem fazer isso de uma maneira diferente. Por exemplo, se um deles gosta de mostrar sua personalidade admirada em um clube da rua, talvez o outro queira ir a um bom restaurante e mostrar boas maneiras. É importante que eles permaneçam abertos a sugestões mutuamente, porque esta é a única maneira de seus mundos se fundirem. Resumo, setenta e oito por cento. A Leonina e o Leonino podem fazer o impossível e esse fato pode mantê-los em um relacionamento perfeitamente satisfatório por muito tempo. Seu principal objetivo é encontrar a verdadeira intimidade e entender as emoções internas um do outro. Leões tem o hábito de exagerar e fazer drama com coisas pequenas e irrelevantes. Mas isso pode ser uma coisa boa para o relacionamento deles por causa de seu status social e da capacidade de apoiar as necessidades teatrais um do outro. Se eles começarem uma batalha pela supremacia, pode ser uma boa ideia definir o território pelo qual cada um deles é responsável. Se um deles é melhor em um departamento emocional, o outro pode ser melhor no sexual. Se eles dividirem suas regras dessa maneira, será muito mais fácil para ambos funcionarem e pensarem um no outro como dignos dessa união solar. O convite aqui é que andem sempre lado a lado e nunca descompassados. E nunca descompassados. E nunca descompassados. 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 Obrigado.